Música Salva professor Sira e a escola desde dezembro, se dá o suficiente. Diretor interino ensino básico central terceiro ciclo desde dezembro, até te, daudão, né, Sira Sida, que ia salva professores no mos guarda escola. Também, diretor russo, governo, a total atenção com a preocupação. Música Hatamba preocupação, né, secretário-estado, ensino secundário-geral, no ensino secundário-técnico-vocacional, Hatete, e a tempo, badak, se resolve o problema hirak, né, bem, mag, escola enfrenta. Ele vai, ofice de, conselhos professores, oi nao haréu nascer na sala de sora, né, depois, ao se orienta a infraestrutura, se a me haréu. Agora, quando a segurança, ok, depois, mistério se haré, haré lá, tem tudo, depois, segurança, carica, possível, e a fato nem necessita de segurança. Quando oi nao, enfim, está fazendo meu lançamento, a avante resolve, nem possível, carica, né, depois, tem, ponente, se haréu. Do ir observação, Jemen, dao daonglei, sala, né, bem, professor, sir, utiliza, la favorável, tambo, um, a kakulu, kuk, no sala, refer, na konho, kadeira, meiza, né, bem, mak, atona. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Jemen.